Atenção, solteira, chifadeiro! Atenção, solteira, chifadeiro! Eu quero ver solteira! Hoje é dia do saco! Chega, solteira! Agora que o bicho vai pegar! Vem solteira aqui hoje! Cadê a solteira? Vem solteira, vem comigo! Solteira, vem sozinha! Vem comigo a solteira! Agora, eu sou solteira! Vem solteira! Vem todo mundo! Vem solteira! Agora, eu sou solteira! Vem solteira! Agora, eu sou solteira! Vem todo mundo! Vem solteira! Vem solteira! Aqui pra frente do que eu amo! Agora, eu sou solteira! Vem solteira! Por eras pra todo lado, por eras pra todo lado, e ninguém vai me connection Para por eras pra todo lado, que ninguém vai connection Por eras pra todo lado, e ninguém vai connection Agora eu tô com ele e ninguém vai me ver Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem vocês que falaram, já tinha a chuveira, joga a mão e dá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá, vim cá Vem 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 cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu quero ver Bora pro Brasil Tá voltando seu Deus O negócio é o seguinte Gustavo tá aqui Quem pegar essa criança Vai ter Se transformar num príncipe Tá vendo a sua forma que ela fez chuleu hein Então vamos aqui ó Ô Andy Cadê você Eu vim aqui Pra pegar o duque Que eu saba Ô Andy Cadê você Eu vim aqui Que eu saba É do Marim Mais um outro lado Eu quero ver quem tá desesperada Quem tá desesperada não grita É do Marim Vamos solteiros Achei que eu da era Mãezinha no rato Vamos lá Eu quero ver o leite Olha o sapo Olha o sapo Só que eu Por nível de desespero A mais desesperada da frente A menos desesperada do meio É que tá tranquila lá no fundo É do Marim É do Marim Essa daí é a hora Vamos assim então aí Vai ter que transformar no príncipe Da mesma forma que o leio O colher foi transformado pelo angel Vamos lá Macarena Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um homem no meio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um homem no meio O inferno O fio O inferno O inferno Só qu road Um N0 Está tudo combinado, eu quero ver, um, dois, três, e já, olha que saiu do tapa, sem puxão de cabelo, eu não quero ver ninguém machucado, eu agora, vamos em um, um, dois, três, e já. Vai, é um desespero, vamos ver, tem que ter um discurso, eu quero saber, quando você vai transformar esse tapa no príncipe, olha a senhora casada, ela é 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 casada, Vai de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. É agora, hein, não tem falsidade não, é agora, vem pra frente, vem, vive, cadê, aprende, é mais fácil, vamos assim, olha, um, dois, e vai. Vai, é agora, vai de novo, vai de novo, vai de novo, um, dois, e já, olha, é solteira, A questão do seu dedo pra ela, pra quando sai, quanto tempo você vai demorar pra otitar esse saco, transformar esse saco no príncipe? Mais três Vamos lançar a primeira A corrente da terra É você que vamos lançar